Gerações, vem lutando por isso há várias gerações. E uma luta histórica pelo poder continua. A disputa... Cadê o controle? Pelo controle remoto. Essa batalha... Peguem ela! Será a batalha... Esse controle é ela! Então vem aqui pegar! De todas as batalhas. Não percam um novo episódio do Incrível Mundo de Gumball. Próxima segunda às 8 da noite, no Cartoon Network. E aí